Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Reagindo a peregrinos. Alguém escreveu uma linha sobre a discussão a respeito da nudez de Noé. Uma linha com uma palavrinha um tanto chula, mas eu me permitirei lê-la, porque ela traduz bem a ideia que se quis expressar. Mas o que me faz reagir a esse comentário é a confusão hermenêutico-exegética que ela pressupõe. E eu não vou reagir para humilhar ninguém, para diminuir ninguém. Eu vou reagir para esclarecer, porque a gente não pode cometer esse tipo de equívoco. Vamos lá, reagindo a peregrinos. Aí está João Paulo Ribeiro. Cara, acho que traçar o pai não é algo que se contava aos irmãos. É um comentário a respeito de a minha interpretação como proposta de compreensão de Gênesis 9, de 20 a 29, de se referir à expressão ver a nudez de com ato sexual. Então, nisso o João está meio certo. Se, de fato, Cão traça o pai, para usar a expressão do João, por que ele vai contar para os outros? Ele vai se gabar de ter feito isso? O João me parece correto em se espantar com isso. Pena que ele não se espantou, né? Ele não problematizou, ele já interditou. Não é algo que se contava. Ele sabe o que se contava, né? A redação está equivocada, a reflexão está equivocada. Então, vamos lá. Vamos mostrar por que o João Paulo está reagindo errado em dois sentidos. Para mim, o principal erro do João é, a despeito das 3.709 vezes que eu disse que essas cenas todas são falsas, não são históricas, nunca aconteceram, não é vida real, é fantasia, lenda, invenção. O João raciocina a partir da suposta historicidade. Estou na cabeça do João, lá está Noé de verdade, Noé tem três filhos de verdade, Noé planta uma vinha de verdade, bebe vinho de verdade, fica bêbado de verdade, fica nu de verdade, o cão de verdade entra, vê Noé nu, traça o pai de verdade, sai da tenda de verdade e vai contar para os seus dois irmãos de verdade. João não podia estar mais errado, mais equivocado. Nada nessa cena jamais aconteceu, vez nenhuma. É falso, é mentira, é uma lenda, é uma historieta, inventada, inventada, com um objetivo, que é o que nós precisamos entender. Então, a reação do João já cai por terra, porque ninguém traçou o pai e contou para os irmãos. assim como o escorpião não pega carona na costa de sapo, mas a gente conta sempre que pode para dizer que uma pessoa não nega sua índole. Se é uma capivara, vai morrer capivara. Então, a gente diz que o escorpião pediu carona ao sapo para atravessar o rio, e o sapo diz, não posso, você vai me picar, juro que não vou picar, então munta nas minhas costas. Vai nadando, vai nadando, vai nadando, chega do outro lado, o escorpião vai saltar para a margem, mas antes, tum, pica peçonhentamente as costas do pobre sapo, que ainda tem ocasião de, antes de afundar, morrendo, perguntar por quê? E o escorpião diz, porque eu sou o escorpião. Isso acontece? Você já viu o escorpião pegar carona? Nas costas de sapo? Nem vai ver. Porque essas narrativas não são narrativas para dizer como as coisas acontecem. São narrativas falsas para expressar uma ideia, um princípio, seja bem ou mal intencionado. Então, João já quebrou as duas pernas aí. Segundo, João não prestou atenção no vídeo, ele está reagindo afobadamente. Será um adolescente? Não sei quantos anos o João tem, mas reagiu afoitamente. Porque eu já expliquei, tanto nessa série, então, pela explicação da série, o João já não teria justificativa para reagir assim, que essas narrativas são narrativas mítico-literárias. Elas representam acontecimentos reais em chave mitológica. Na explicação que eu pretendi apresentar como hipótese, porque eu não bati na mesa, não dei murro na mesa em momento algum, a hipótese permanece, eu mantenho a hipótese, mas como hipótese, era de que a narrativa representa a interdição ao culto de fertilidade, no qual, como ato físico real, ou como encenação litúrgica a coito, real ou encenado, e em período em que o culto de fertilidade já não era mais celebrado com outros deuses, os deuses de fertilidade pré-exílicos. Mas Iavé havia passado a presidir a liturgia das tradições litúrgicas de fertilidade populares. Minha interpretação eventualmente está equivocada. Eu a acho mais completa, mais plausível, do que todas que eu já vi, mas é uma hipótese apenas. Então, nesse caso, por que alguém está fazendo cão traçar o pai, para usar a expressão do afoito João? Porque no culto de fertilidade, seja real, seja encenado, um fiel tem intercurso sexual com o sacerdote. E se se trata já da incorporação do culto de fertilidade pela monolatria, o sacerdote representa Iavé. E por que ele vai contar para os irmãos? Porque o problema do culto de fertilidade é que todo mundo pratica. O sujeito faz o culto de fertilidade que o sacerdote não quer e ainda vai contando para todo mundo. É participação pública. Se fosse uma coisa que ele fizesse sozinho, o sacerdote não ia gastar tanta energia. Mas o problema é que é público. O sujeito vai ao culto de fertilidade e depois vai e conta para as outras pessoas. O que está se proibindo é que não pode divulgar a prática de culto de fertilidade. Funciona? Porque, se for para nós ficarmos na literalidade do texto, é Noé o filho da vai lá e traça ele ou vê ele pelado? Não tem mais o que discutir. Isto é mito, joga fora que não serve para nada. É mito, não serve para nada. É uma história falsa. Todo mundo que acredita nisso está sendo feito de bocó, está sendo enganado há 2.500 anos, e essa narrativa foi escrita só para enganar bobo. Não acredito nisso. Essas narrativas têm uma função histórica fundamental. Não serve para nada hoje. Não serve para nada hoje. E não estamos aqui para usar essa narrativa para coisa nenhuma. Só estamos aqui para entender. Mas me parece que a função dela era proibir a prática e a divulgação do culto de fertilidade dentro do qual já havia sido incorporado por imposição das autoridades religiosas que promoveram a monolatria o culto de fertilidade envolvendo Yavé. Porque antes não envolvia Yavé. Antes envolvia Acherá, eventualmente, a deusa da fertilidade. Yavé era deus guerreiro nacional, dificilmente estaria envolvido no rito de fertilidade em si. Eventualmente, até estaria se o mito de fertilidade envolvesse o casamento divino. Então, a cena era representada com Yavé e Acherá, mas aí eram dois sacerdotes eventualmente. Um sacerdote, uma sacerdotisa. Mas, no culto monolátrico, não tem mais o parceiro divino. Então, a liturgia tem que envolver a população de algum modo. Alguém tem que fazer o papel do parceiro no ato sexual. Agora, a reação do João se dá porque ele não prestou atenção no que eu falei. Ele não prestou atenção de que é ficção, não prestou atenção de que é uma alegoria e fez uma reação como se fosse vida real. Como vida real, João está correto. Se um filho entra numa sala, traça o pai, depois vai contar para os outros irmãos? Não, não vai fazer isso. Mas não se trata disso, João. Você não prestou atenção. Seja mais lento para ouvir, mais lento para ouvir, não, mais rápido para ouvir e mais lento para falar. Primeiro, entenda, depois reaja. E para evitar reagir afoitamente, primeiro pergunte se entendeu. Professor, entendi que o senhor disse que o filho entrou, traçou o pai e depois contou para os irmãos. É isso mesmo? Não. Em vez do João fazer isso, ele me mete o pé no peito e aí eu tenho que dar uma voadora. vai lá, passe o mertiolátio e tenta de novo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café, mas não saia desse vídeo sem clicar no joinha, sem comentar o vídeo, sem compartilhar o vídeo. Isso é muito importante. E ninguém de risadinha com o João. Ele até merecia uma ou duas risadinhas, mas isso pode fazer com que as pessoas fiquem inibidas. Porque, ainda que o João tenha feito uma tonteria de reação, me deu a oportunidade de gravar mais um vídeo. Obrigado, João. Tome um café. Mas aprenda. Ouça mais e seja mais prudente na reação. Se tem prurido de falar, pergunte, professor, o senhor disse isso mesmo? Não, eu não disse isso.